Bom dia pessoal do canal, hoje vamos fazer um dueto aqui com o violão do Thiago Salve bom aí Thiago Paz eus todo mundo aí, faz tudo Vamos tocar pra vocês no 142 e tem uma solinha de violão aqui, tá bom? Quem puder comenta, compartilha, se inscreve no canal, deixa aí o joinha, vamos tocar Se inscreve no canal 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 Se inscreve no canal